Igualdade é televisão, notícias de guerras e destruição A fúria do mar rebastando tudo Crimes horríveis, bestias e absurdo E um outro é pai, que vão contrair o mal Ninguém mais se entende a tanta confusão Nos tempos modernos destruem o amor Assim é o homem longe do Senhor Essa é a igreja de Deus, pai, eu digo Aqui dá muito mais Eu estou tranquilo, pois eu sou de Cristo e Ele tem o mar Ai, eu digo Aqui dá muito mais Nós vamos levando a vida nessa alegria de Jesus voltar Nós vamos levando a vida nessa alegria de Jesus voltar Aplausos ao Senhor Jesus Porque todo mundo estuda a glória Matheus, vem cá, vem cá, vem cá Vamos lá Tá chegando aí quem tem Jesus tem tudo Quem não tem não tem nada E eu e meu parceiro Adriano Vamos ensinar a coreografia pra vocês, tá certo? Quem consegue? Só quem consegue Quem não consegue, não faz O positivo com a sua mão Nem consegue, se vem alto Eu e meu parceiro, eu e meu parceiro Pra cima, assim E agora vem assim pra gente, vem Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus tem nada Qual a folha que chegou E caiu na beira da escada Quem tem Jesus tem tudo E não tem Jesus tem nada Qual a folha que chegou E caiu E já me plantei Eu sou melhor, só me poderinho aí Mais uma vez Mais uma vez O positivo com a sua mão E caiu na beira da escada Quem tem Jesus tem tudo E não tem Jesus Agora sim Qual a folha que chegou E caiu na beira da escada Quem tem Jesus tem tudo E não tem Qual a folha que chegou E caiu na beira da escada Quem tem Jesus tem tudo E não tem Jesus tem nada Qual a folha que chegou E caiu na beira da escada Quem tem Jesus tem tudo E não tem Jesus tem tudo E não tem Jesus tem nada Qual a folha que chegou E caiu na beira da escada Quem tem Jesus tem tudo E não tem Qual a folha que chegou E caiu na beira da escada Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem lá Qual a cor é que você foi e aí na terra está Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Deus tem lá Qual a cor é que você foi e aí na beira da escada Um homem sem Deus é um pobre perigo Cantando sem vestido e sem saber aonde vai Vivendo de aparências distantes da sua luz Lava ele que abre tudo, carregando a sua cruz Vivendo sem esperança, afastando de Jesus Quem tem Jesus tem tudo e quem não tem Jesus tem lá Qual a cor é que você foi e aí na beira da escada Quem tem Jesus tem tudo e quem não tem E agora é só quem tem Jesus na sua vida Canta com a gente aí Quem tem Jesus tem tudo e quem não tem Qual a cor é que você foi e aí na beira da escada Qual a cor é que você foi e aí na beira da escada Qual a cor é que você foi e aí na beira da escada Qual a cor é que você foi e aí na beira da escada Qual a cor é que você foi e aí na beira da escada Qual a cor é que você foi e aí na beira da escada Amém.